Olá, maravilhosos! Olha, gente, eu não tô só bem vestida, não, viu? Eu estou armada contra o preconceito. Essa é a 13ª parada do Orgulho Game, e o maior centro financeiro da América Latina, a Avenida Paulista, virou uma explosão de cores e alegria. Nem parece que a gente tá não parado, mas que silêncio! Só quem tá feliz grita! Só quem é gay grita! Um louco de gays, vocês são gays também? Lindos! E o pai e a mãe já sabem! Ótimo! Que maravilha!